Eu tenho uma dificuldade enorme para aceitar essa coisa de que eu sou uma celebridade. Eu não sou uma celebridade, eu sou um empresário, mas muita gente acha que eu sou uma celebridade. As pessoas perguntam, ah, Corrado, qual é o teu ritual matinal? Não, meu ritual matinal é assim, eu acordo, aí eu lavo o rosto, aí eu tomo a minha palatinose, aí eu vou treinar, aí eu volto, tomo banho, mudo a roupa e vou trabalhar. Acabou, é isso, meu ritual matinal. Muita gente fala, ah, você toma banho gelado às 5 da manhã? Não é nada, imagina, eu tomo banho quente, eu adoro banho quente, mas banho gelado aonde? O Joel gosta de tomar banho gelado, deixa ele tomar banho gelado, Joel. Joel, toma banho gelado, eu não vou tomar banho gelado, pelo amor de Deus, você está louco, cara? Demorei tanto para conseguir minha água quente, vou tomar banho gelado agora? Ah, mas eu sei que tem seus benefícios, mas Joel, você é um cara mais revoluído do que eu, eu não consegui ainda tomar banho gelado, não dá, comigo não tem como. As pessoas ficam perguntando, Corrado, você medita? Eu acho que sim, eu acho que essa coisa, muita gente pergunta, você medita? Todo dia, eu paro, eu paro, pelo menos uns 10 minutos ali, e eu fico, eu fico como, o Ender fala isso, você tem que, tem que deixar, de vez em quando, o homem tem que estar na caixinha do nada dele, tem que ficar na caixinha do nada, exatamente isso que eu faço. Eu fico na minha caixinha do nada, pelo menos uns 10 minutos por dia. Não, não é que eu fico no celular, ou fico vendo TV, não, eu fico parado, olhando para o nada. Sabe um gato, quando o gato sobe na poltrona, ele fica olhando para o nada, ele fica olhando para a poltrona, assim, ele não está olhando para nada, ele está olhando para o encosto da poltrona. E é isso que eu faço. Alguma vez eu fico olhando para o nada, eu fico olhando, não é para a janela, não é para o teto, eu estou olhando para o nada, mas a minha mente, naquele momento, está fazendo algum processo que eu não entendo qual é, mas a partir dali eu saio um pouco mais tranquilo, eu consigo encaixar algumas peças e talvez isso seja a minha meditação. Mas não é um processo de meditação que eu coloco uma chama de uma vela, bato num metalzinho, faz um barulhinho bacana e tal. Cara, nada disso, eu não sei fazer isso. Eu até acho legal, mas eu não sei fazer, mas eu fico na minha caixinha do nada. Então, muita gente fica me perguntando, claro, o que você faz e tal. Eu não acho que eu faça coisas especiais. Eu faço a mesma coisa todo dia. Não tem uma coisa especial que eu faço, assim, ah, eu sou assim, eu tenho sucesso porque eu medito. Não, não é. Ah, eu tenho sucesso porque eu tenho uma rotina de treino. É, pode ser, mas não sei se é isso também. Lógico que você fica muito mais disposto e tudo ok, mas não sei se é isso. Por que tem muita gente que treina e que não tem sucesso nenhum? Então, seja lá o que o sucesso quer dizer para cada um, né? Então, eu acho que se eu tivesse que resumir, as pessoas me perguntam, Conrado, qual é o teu segredo, qual é o teu modelo mental? Eu resumiria na palavra, em algumas palavras, coragem. Você tem que ter coragem, cara. Você tem que se jogar, você tem que fazer a coisa acontecer. Ah, mas é, eu, eu, eu tenho medo. Não, eu também tenho. Todo mundo tem medo, cara. Você é um ser humano, ainda bem que você tem medo, né? Se eu não tivesse medo, você seria um psicopata, né? Só os psicopatas são responsáveis, não tem medo. Você tem que ter medo. Mas tem um livro do Oxo, chamado Coragem, que ele fala o seguinte. A diferença entre um corajoso e o covarde não é a ausência de medo. Os dois têm medo. Mas o covarde, ele se torna escravo do medo. O corajoso, ele vai adiante com medo. Não é que ele não tem medo. Quem não tem medo é louco. Você tem que ter medo. O medo te preserva. Mas o corajoso fala, esse medo é irreal, é infundado. Eu vou, eu estou com medo, mas eu vou. Porque eu sei que o risco não é tão grande. É lógico que o cara não vai, ah, eu sou corajoso, então eu vou pular do décimo andar de um prédio. Não, cara, isso é loucura, isso é maluco. Isso não é corajoso. Outra história, corajoso é, eu vou montar um negócio e eu sei que pode dar errado. Cara, mas eu estou com medo, eu vou enfrentar um desafio novo, tudo bem. Mas você vai. E você vai calculando e você estuda antes. Porque o estudo, ele aumenta teu nível de conhecimento, logo aumenta a tua visão de se aquele negócio pode dar certo ou não. E se você está indo para o lugar certo ou para o lugar errado. Então o corajoso, ele vai, ele tem medo, mas ele se municia de conhecimento, se municia de contatos, para ele ir com medo mesmo. Então, é óbvio que eu tenho medo também, tá? Também. Então, a primeira coisa é coragem. A segunda coisa é disciplina. Se você não tiver disciplina, você vai ficar constantemente dependente do seu estado emocional. Acordei bem, legal, vou fazer um monte de coisa. Acordei mal, puta, não vou fazer nada. Não, cara. Ah, acordei bem, vou treinar. Acordei mal, não vou treinar. Não, quem disse que treinar tem a ver com o estado emocional? Tem a ver com ter acordado feliz ou triste? Cara, é tipo tomar banho. Ah, estou triste, não vou tomar banho. Não, meu amigo, você tem que tomar banho. Você está maluca? Você tem que tomar banho, cara. Não tem a ver, né? Você vai fazer e pronto, acabou. Se você, se você, se você não tem disciplina, você se torna um escravo do seu estado emocional. Disciplina me define. Uma das palavras que me define bem é disciplina. O que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta que eu faço. Quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto. Eu não sei isso, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Pronto, acabou. O que eu tenho que fazer? E aí, quando alguém que sabe mais do que eu sobre determinado assunto fala, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Quer dizer, eu vou fazer isso. E depois eu vou medir o resultado. Se der certo, eu vou falar, pô, que bacana. Se não der, eu vou perguntar, o que que deu errado? Eu sou disciplinado, eu sou treinável. Porque tem coisas que eu sei e aí eu sei o que fazer sem perguntar pra ninguém. Mas a maioria das coisas eu não sei. Me fala o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Óbvio que tem que fazer algum sentido na minha cabeça. E se eu não entender o sentido, eu vou perguntar. Disciplina, coragem, disciplina. Uma outra coisa é otimismo. Cara, as coisas podem dar errado? Podem. E tem um monte de coisa que vai dar errado. Mas se você já entrar falando, putz, vai dar tudo errado. Cara, você não vai nem tentar. Você não vai nem avançar. Porque o que que você vai andar numa estrada que você sabe que vai dar num precipício? Você tem que acreditar que aquele negócio não vai dar num precipício. Pra você pegar o caminho. E aí tem uma coisa que é a seguinte. No meio do caminho, você descobre que o caminho não é exatamente aquele. Mas se você não pegar o caminho, se você ficar de longe olhando o caminho, você nunca vai descobrir se o caminho é aquele ou não. Você tem que se engalfinhar com o problema pra descobrir como resolver o problema. Não dá pra você resolver o problema de longe. Ah, deixa eu ver como é que resolve aquele problema. Fica observando. Não, cara. Você tem que ir lá e sujar a mão de graxa. Você tem que desmontar o brinquedo pra saber como é que aquele negócio é resolvido. Então você tem que ter otimismo. Otimismo quer dizer, não é, mais uma vez, a diferença entre o otimismo e a irresponsabilidade, né? A falta de capacidade. Por exemplo, nossa, eu vou abrir um cérebro e eu sou otimista que eu vou saber operar, mesmo sem ter feito medicina. Não, você vai matar a pessoa. O otimismo aí é burrice, na realidade. Otimismo significa, cara, eu tenho uma boa noção de como fazer, pode ser que várias coisas dêem errado, mas eu vou acreditar que vai dar certo e eu vou fazer tudo pra que dê certo. Então eu vou. Uma outra coisa é, cara, você tem que ter conhecimento, tem que ter competência. Se você não tiver competência, é aquela história de operar um cérebro sendo muito otimista, mas nunca tendo estudado medicina. Você vai matar o cara. Então você tem que ter competência, você tem que saber, né? Você tem que... Aliás, o Flávio Augusto, que é um cara que eu gosto demais, ele fala de três elementos que você tem que ter sucesso, visão, coragem e competência. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu já falei coragem, já falei competência. Vou falar de visão também, só pra já trazer o Flávio pra cá, pra esse vídeo. Só que... Então, mas você tem que estudar. Você tem que estudar, cara. Se você não estuda, se você não sabe como fazer, como é que você vai querer que a coisa funcione? Ah, sorte. Que sorte, velho? Sorte é estatístico. E estatística é... Pensa o seguinte, ah, eu vou ganhando loteria, vou ter sorte. Eu vou ganhar loteria. Cara, alguém vai ganhar. Pode ser você ou não, mas alguém vai ganhar. E tem milhões, milhões de nada, dezenas de milhões de pessoas também achando que vão ter sorte. Por que você vai ser o sortudo escolhido e não o cara do lado que também acha que vai ter tanta sorte quanto você? Não faz muito sentido, né? Então, não dependa da tua sorte. Dependa da sua capacidade, da sua disciplina, da sua capacidade de execução, que é uma outra palavra importante também, execução. Executa. A execução é a mãe da prosperidade, não é a ideia. Nossa, cara, eu tenho várias ideias incríveis. Eu também. Todo dia eu acordo com uma ideia nova. Antes de graça, no inferno. Todo dia. Nossa, tive uma ideia. Mas eu sei que de cada 40 ideias, eu tenho que pegar uma delas e executar bem feito durante os próximos 10 anos. Não é a ideia que te define. Não é a ideia que traz sucesso. Não é a ideia que traz reconhecimento. O que traz reconhecimento é o resultado. O resultado vem da execução. Então, se você tem capacidade de execução a partir do conhecimento, da coragem, do otimismo, da competência, da disciplina, você vai ter resultado. E uma outra coisa, uma outra palavra importante é a paciência. Na geração TikTok, o cara quer ter resultado assim. Ele quer olhar para o negócio e ter resultado. Não faz sentido. As grandes fortunas, se você olhar para as grandes fortunas, não estou falando de Marques Hunkenbergs da vida, de Steve Jobs da vida. Mesmo Steve Jobs penou um pouquinho ali, mas ele ficou muito rico relativamente rápido. Mas você olhar para o Steve Jobs e achar que você vai ser o próximo Steve Jobs, é no mínimo uma coisa meio consenso estatístico igual a zero. Porque pensa quantos Steve Jobs existem em um mundo com quase 8 bilhões de pessoas. Pouquíssimos. O que você acha que você vai ser o próximo Steve Jobs, meu amigo? Não vê que não faz muito sentido? Você não vai ser o próximo Steve Jobs. Se for legal, mas é bônus. Agora conte com a realidade. A realidade é, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou consertar o meu erro, eu vou ter paciência, eu vou olhar para o que eu errei e vou ajustar a rota e vou reajustar. Opa, errei, reajusto a rota. Opa, errei menos, reajusto a rota. É por aqui, eu estou errando cada vez menos. E aí você encontra o teu caminho. Mas não acho que você vai ter uma ideia tão genial a ponto de ser o próximo Max Hunkenbergs. Tem um monte de gente boa aí tentando, cara. Mas um monte de gente boa. Agora, a maioria dessas pessoas que são inteligentes, que são geniais, são pessoas incríveis, são pessoas... Ah, Conrado, eu me acho muito inteligente, pode acreditar. Eu também me achava. Até que eu fui para uma faculdade, eu fiz ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Eu não formei não, mas estei três anos lá. Eu me achava inteligente quando eu passei para o ITA. Quando eu entrei lá, eu vi que era uma ameba, era uma bactéria. Tinha caras lá que passaram do terceiro ano direto de escola pública. Tem um amigo meu, Paulo Vinícius. Ele fundou o Bernoulli, que fica em BH, uma pessoa queridíssima, inteligente demais. E eu me achava inteligente. Eu cheguei lá, aí eu conheci o Paulo. O Paulo estudou em escola pública e passou direto para o ITA. Amigo, como assim, cara? Você não fez cursinho? Não. Ele estudou em escola pública e passou direto para o ITA. Pô, esse cara é inteligente. Fala sério, esse cara é inteligente. E aí eu entendi que eu não era tão inteligente assim. Então, eu não podia contar com a minha inteligência. Eu ia contar com a minha capacidade de trabalho. E eu sou bastante esforçado. Então, não conte com a sorte ou com a sua inteligência. Conte com a sua paciência e com a sua execução ferrenha. Não ache que você vai ser o próximo Steve Jobs. Não ache, cara, o próximo Bill Gates, o próximo Mark Zuckerberg. Você não vai ser. Estatisticamente, isso não faz sentido. Agora, muitos desses caras geniais não têm paciência. Não estou falando do Paulo não, porque ele tem paciência. Ele é muito bom, tá? É um grande amigo meu, é uma pessoa muito querida. Mas, conheço muitos caras geniais que não têm paciência. Ele se acha tão genial que ele acha que o que ele fizer vai funcionar. E aí ele faz e não funciona, porque não depende só dele, depende do mundo. E ele desestimula e fala, cara, não é para mim. Não, é para você sim. Mas tenta umas 40 vezes, você vai conseguir chegar lá. As pessoas não têm paciência. Se você tiver paciência, se você deixar o tempo trabalhar a seu favor e não contra você, você nunca vai ganhar do tempo, aí sim você vai chegar a algum lugar. Eu sou um cara paciente e disciplinado. É óbvio que eu vou chegar muito longe. Já estou chegando. Mas quer dizer que foi assim? Não, cara. Eu estou... Como é que fala aquela história de... Acho que foi o Ackton Senna que falou, né? Que eu demorei, tipo, 10 anos para fazer sucesso do dia para a noite, né? Uma coisa assim. Eu estou um pouco mais. Eu estou há 20 anos para fazer sucesso do dia para a noite. Tenha paciência. Trabalhe. Todo dia estuda. Corrige a rota. Estuda. Aumenta o nível de competência. Aumenta a coragem. Disciplina. Continua. Permanece, cara. Permanece. Você vai vencer. Você vai chegar onde você quiser. Nada nem ninguém vence uma pessoa que não desiste nunca. Nada nem ninguém vence uma pessoa que não desiste nunca. Porque ela não faz nada para chegar. Ela faz até chegar. Então, se você é empresário, cara. Puta, eu quebrei. Não é para mim. Não é para você sim. Eu também quebrei. E aí você aprende. Você fala, cara, eu quebrei por causa disso. Agora eu não vou fazer mais isso. Vou fazer outra coisa. Vou corrigir a rota. E aí sim você chega onde você quiser. Esse para mim é o tal do, entre muitas aspas, segredo para você ter sucesso. Não existe segredo, né? Se você acorda cedo, dorme tarde, trabalha para caramba, estuda, cuida da saúde, cuida da família e para de ter distrações e você faz isso durante 40 anos e você corrige a rota, não tem muito como você não ter sucesso. Essa é a tal da fórmula mágica. Você vai ter sucesso. Mas agora eu não quero ter sucesso em 40 anos. Eu quero ter sucesso em 6 meses. Bom, aí eu já não sei. Aí você vai ter que depender da sorte. E da sorte, cara, eu não dependo. Eu não ganho nem rifa. Imagina depender da sorte. Mas eu sei que enquanto a maioria das pessoas já desistiu, eu estou pensando em beber uma água porque minha garganta secou um pouquinho. É isso que faz eu ter sucesso.